Aí bora o zagueiro, foi pra cima do Jackson, passou, chegou o Alex Silva, ele ganhou também, mas aí parou na marcação do Carlinhos, o garoto! Tá autorizada a cobrança, lá vem o Imperador, perna esquerda na bola, sai a batida! Pra vir pra área fechada! 4x0 Fluminense, faltava o gol do Washington, 5x0 Fluminense, cruzamento, bora pra área, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Paulo, lá pela esquerda, a bola bem enfiada, Hernandes chegou a perna esquerda, bateu, olha o gol, 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 olha o gol! Lá vem a bola, ali alta pra dentro, o Bara subiu, o Adriano! GOOOOOOOL! E aí o Dagoberto, levantou lá dentro, toque, GOOOOOOOL! 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 O soldor do São Paulo, Jorge Wagner, cruzamento, o Adriano subiu, tocou! No futebol, sorte também é fundamental. Rasteiro, Fernando Henrique espalva para dentro da área. O imperador chega e toca com categoria, 1 a 0.